Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer X de bomba, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai ter arrego pra brincar comigo Na hora de quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque ele faz amor como você queria Aí você vai ver que do homem pode ficar errado Se deixar de ter transado Porque ele realiza suas amazinhas Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer X de bomba, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar Vai ter arrego pra brincar comigo Na hora de quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque ele faz amor como você queria E aí você vai ver que do homem pode ficar errado E te deixar na mão depois de ter transado Porque ele realiza suas amazinhas Segura a cara vai me dar razão Segura pra boca Show